Olá, como é que vocês estão? Gente, eu sou a Milu de Sá e eu estou aqui para apresentar as novidades do Carnatal 2022. Está todo mundo com as expectativas lá em cima e eu não podia ser diferente, eu só consigo pensar na entrada do corredor da folia, todo mundo animado, o pessoal do Brasil inteiro aqui na Cidade do Sol comemorando. E vamos lá saber de tudo que vai rolar, né? Vou chamar Felintos, querido, para contar todas as novidades para vocês. Vai! Olá pessoal, no meu lugar obrigado pela presença de todos. É com muita alegria que a gente apresenta hoje aqui o novo Carnatal. E antes de falar das novidades do maior evento do estado, vamos falar sobre a modificação dos sócios, dos operadores desse evento, que foi montado um pool honrando a tradição e a história de condução da Destaque Promoções até aqui. Esse pool é formado pela Luan Promoções de Recife, pela Vibe de Fortaleza, pela Clepe Entretenimento, pela RB Entretenimento, pela empresária Roberta Bezerra e pelo empresário Herculano Júnior. A edição do Carnatal este ano, diferentemente dos outros, será de três dias, do dia 9 ao dia 11 de dezembro, de sexta a domingo, mas em compensação nós teremos uma festa muito maior, uma festa amplificada. Atendendo a um desejo antigo dos foliões, ao término do circuito, os grandes shows ocorrerão dentro da Arena das Dunas. De modo que o camarote, nunca como nunca antes visto, será uma experiência única. É festa até o dia amanhecer. Gente, para tudo! Vocês ouviram o que eu ouvi? A festa ficou maior e vai até de manhã. Não é possível. E para melhorar, né, porque eu estou super ansiosa, vou chamar uma pessoa super especial para contar essa novidade comigo. Miguel! É isso mesmo, galera. O Carnatal terá 12 horas de duração. A festa inicia com os tradicionais blocos, invadindo o corredor da folia e finaliza no camarote, dentro do Arena das Dunas, no gramado, com shows até de manhã. Eu estou arrepiada, gente! Que notícia! Eu tenho certeza que vocês querem saber quem são as grandes atrações desse Carnatal que vão liderar os blocos. Produção, solta aquele som para mostrar as grandes estrelas desse Carnatal. Desce uma dó de beijo, deixa minha boca malhada. O amor tá fazendo friser. Pepe no meu fevereiro, dona do meu coração. Essa é pra brincar o concreto no chão. E se me chamar, eu vou. Ao som que furta cor, que furta coração. Me leva, ao som. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. 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 Eu vou Poder assim na madeira, 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 madeira Chegou pra o dia da pulseira Poder assim na madeira, 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 madeira A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer votar Piwi, 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 não deixa o trem de escarrilhar Piwi, 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 bote a mão no teu ombro Piwi, 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 olha o bicho Mas calma que ainda não acabou Isso daí é do trio Vamos descobrir agora do camarote Produção, solta aí o som que eu já entrei no clima Tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descer e subindo de par Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo A sua boca é chamada e safada Que leva da louca Que leva da louca Leva da louca Leva da louca Eu tô de boa Tô de boassa Tá batendo certo é cada bolo doido massa Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem fica com você Que carnatal vai ser esse? O carnatal de Natal do Rio Grande do Norte do Brasil O meu carnatal O seu carnatal O carnatal de todo mundo É o carnatal das histórias É a junção do tradicional com a modernidade Do fomento da economia e do turismo Em nome de todos que realizam o carnatal Sejam bem-vindos A festa começou O carnatal do Rio Grande 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 do